A última vez, estou me dando cheio de carinho Estou toda pele escondido Só que tá feliz, joga a mãozinha pra cima Mãozinha pra cima, diz Vem pra caminhão Vem pra cá, te vejo, me chama, te vejo Te quero, te vou Conte uma limpa, me leva na cama E me faz seu refém Vem pra caminhão, me rouca, me vem Vem pra mim, te vejo, me chama, te vejo Te quero, te vou Conte uma limpa, me leva na cama E me faz seu refém Seu refém Tchau, tchau Tchau E aí